O Simpsons é amplamente considerado como uma das maiores séries de TV de todos os tempos. De fato, em uma edição especial da revista Time lançada em 31 de dezembro de 1999, o show foi eleito o melhor do século XX. E em 14 de janeiro de 2000, a amada animação foi homenageada com uma estrela na calçada mais famosa de Hollywood, a Calçada da Fama de Hollywood, na Califórnia. Desde sua estreia, o programa ganhou inúmeros prêmios, incluindo 31 Primetime M Awards, 30 Annie Awards e 1 Peabody Award. A frase de efeito cunhada por Homer, Doe, até entrou no Oxford English Dictionary, enquanto o programa influenciou muitas sitcoms voltadas para adultos. A série tem sido um sucesso mundial desde o seu lançamento, e não é de surpreender o porquê. É considerado um dos melhores desenhos animados adultos de todos os tempos. No entanto, depois que algumas de suas previsões se concretizaram na vida real, o programa ganhou ainda mais popularidade, tornando-se ainda mais conhecido. Portanto, compilamos uma lista de 10 previsões do programa que se tornaram realidade na vida real. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar o vídeo se você é fã desta série icônica. Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Em março de 2000, os Simpsons, previram, a vitória do atual ex-presidente Donald Trump, apenas um ano depois de ele ter manifestado interesse em concorrer à presidência. O episódio, Bart to the Future, mostrou que Lisa Simpson, já adulta, assumiria a presidência em 2030. Durante seu mandato, a personagem herdou uma enorme dívida contraída por Trump durante sua gestão anterior. Na época em que o episódio foi feito, ninguém poderia imaginar que isso se tornaria realidade. Quando questionado sobre o episódio, os escritores do programa simplesmente afirmaram que estávamos procurando uma celebridade engraçada que pudesse se tornar presidente na história. É realmente uma curiosa coincidência. Quem sabe que tipo de previsões futuras o programa fará a seguir? Fique ligado para descobrir. Vitória da Alemanha na Copa do Mundo de 2014. No episódio, você não precisa viver como um árbitro, exibido em março de 2014, um personagem inspirado em Neymar se machuca e sai do jogo, assim como aconteceu com o jogador na partida contra a Colômbia. Ao menos na animação, o campeonato termina com a vitória da Alemanha sobre o Brasil por 2 a 0. Os Simpsons também previram a derrota do Brasil para a Alemanha no Mineirão, que ficou conhecido como o episódio do Mineirão. Em 2014, a Chard mostrava a seleção brasileira sendo derrotada pelos europeus por 2 a 0. Porém, aparentemente, o jogo ainda estava no começo, já que o placar de 7 a 1 parecia distante. Embora os escritores tenham adivinhado o placar, é difícil imaginar que alguém pudesse prever o placar vergonhoso com o qual o jogo terminou. Compra da Fox pela Disney. Em uma cena do episódio Uan Yudi Shapon A Star, exibido em novembro de 1998, a fachada da 20TH Century Fox apareceu com uma placa informando que a empresa era uma divisão da Walt Disney Co. Quase 20 anos depois, a Disney adquiriu oficialmente a Fox, tornando-se o proprietário de toda a corporação. A Fox é a produtora de Os Simpsons e, por muito tempo, foi uma grande concorrente do Walt Disney Studios. No entanto, já em 1988, os escritores do programa pareciam saber o que aconteceria quase 30 anos após seu lançamento. Em 2017, a Disney acabou comprando um de seus principais concorrentes, fato que já havia sido previsto há muito tempo. Com isso, não ficou mais tão difícil imaginar um crossover entre os Simpsons e outras franquias de sucesso dos estúdios Disney. Crise financeira da Grécia No episódio Politicamente Inepto, com Homer Simpson, exibido em janeiro de 2013, o patriarca da família é contratado como comentarista de um telejornal. Durante uma de suas apresentações, a seguinte manchete aparece na tela, a Europa coloca a Grécia no eBay. Três anos depois, a Grécia atravessa sua pior crise financeira da história. O pior é que eles previram o que estava por vir. Quando a Grécia entraria em profunda crise, mas ninguém pode dizer que os Simpsons não nos avisaram sobre o que estava por vir. Depois de um longo período, o país começou a se recuperar. Isso serve como um lembrete para prestar muita atenção às notícias do programa. Nobel de Economia 2016 Em episódio exibido em 2010, o personagem Mew Allhouse apostou em Bengt Holmstrom como vencedor do Prêmio Nobel de Economia. Seis anos depois, o economista ganhou o prêmio. Prever quem vai ganhar o Prêmio Nobel de Economia não é uma tarefa tão difícil quando sabemos quem está concorrendo, mas o que acontece quando é previsto com anos de antecedência. A coincidência aconteceu devido a um episódio de Os Simpsons exibido em 2010. Bart marcou que Bengt Holmstrom seria o vencedor do prêmio, e adivinha quem ganhou o prêmio seis anos depois? O próprio Bengt. A semelhança não passou despercebida, e muitos fãs afirmam que essa foi de fato uma previsão do futuro. Bem-vindo à coleção Pergaminho da Arte de Livros em Formatos de E-Books para Colorir, onde relaxamento, criatividade e arte se unem em um belo pacote. Nossa coleção apresenta ilustrações impressionantes projetadas para uma experiência de coloração única e agradável que também pode ajudar a reduzir a ansiedade e melhorar o foco. Clique agora no link e comece sua jornada de coloração com a coleção Pergaminho da Arte de Livros para Colorir. O surto de ebola Mais um para os teóricos da conspiração. Alguns fãs acreditam que um episódio que foi ao ar em 1997 previu o surto que atingiu a África Ocidental no final de 2013. Na animação, Margie lê para um barte doente um livro chamado, Curious de Orgem de The Ebola Virus. Os Simpsons também previram as doenças que assolariam o mundo. Acontece que a doença não era vista há muito tempo e, em 2013, acabou causando um surto mundial. Assim que a doença veio à tona, o episódio exibido pelo programa foi lembrado pelos fãs. O escândalo de espionagem da Agência de Segurança dos Estados Unidos. No filme Os Simpsons, 2007, Margie e as crianças são localizadas depois que a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, NSA, escuta as conversas telefônicas da família. Seis anos depois, Edward Snowden, ex-consultor da agência, vazou informações que revelavam o esquema de espionagem do governo americano. Em 2013, Edward Joseph Snowden expôs um esquema de espionagem mundial conduzido pelos Estados Unidos. No entanto, esse fato não deveria ter sido um choque, já que os Simpsons retrataram a tecnologia americana conhecida como os olhos e ouvidos do governo em seu filme de 2007. O atentado às Torres Gêmeas em 2001. No episódio de 1997, The City of New York vs. Homer, os Simpsons previram o colapso das Torres Gêmeas, que tragicamente aconteceu quatro anos depois e se tornou internacionalmente conhecido. Em outro episódio, o monotrilho de Springfield também pode ser visto quando um avião sobrevoa as torres em chamas. Muitos anos antes dos ataques de 11 de setembro às Torres Gêmeas, os Simpsons já haviam previsto isso. Em 1997, Lisa apareceu segurando uma revista com a palavra New York, junto com o número 9 e a silhueta das torres ao fundo, formando o número 11. Carne de cavalo em Fast Food Em um episódio engraçado de 1994, a série animada mostrava a produção de alimentos em uma escola, onde a carne utilizada era de cavalos. Muita gente não imaginava que isso poderia se tornar realidade quase uma década depois que o episódio foi ao ar. Em 2013, uma rede de Fast Food teve que responder a diversas críticas por apresentar carne questionável a seus clientes. O escândalo chamou muita atenção, e a semelhança com o seriado mais uma vez surpreendeu muita gente. Um episódio de Os Simpsons de 1994 mostrava o refeitório da escola com um barril cheio de carne de cavalo, que fazia parte da merenda das crianças. Em 2013, um escândalo semelhante atingiu uma rede de Fast Food, que foi questionada sobre a origem de sua carne. Lady Gaga no Super Bowl Em 2017, a cantora e compositora Lady Gaga se apresentou no tradicional show do intervalo de um grande jogo da Liga de Futebol americano. Porém, cinco anos antes, um episódio do famoso show já havia previsto a atuação de Gaga, incluindo adereços semelhantes aos realmente utilizados pela artista. Após o lançamento de seu álbum Born This Way em 2011, Lady Gaga se tornou uma verdadeira estrela global em 2012 e, como resultado, apareceu em Os Simpsons, apresentando-se no Super Bowl. Em 2017, a previsão se concretizou. Os Simpsons fizeram algumas previsões estranhas no passado, mas com o show ainda em execução até hoje, é muito provável que mais profecias alucinantes estejam reservadas para os telespectadores. Com sua brilhante mistura de humor e comentários sociais, os Simpsons conquistou os corações dos fãs em todo o mundo por décadas. Quem sabe que tipo de previsões futuras o programa fará a seguir? Se você é fã dessa animação icônica, não deixe de se inscrever em nosso canal para ficar por dentro das últimas notícias e episódios. Não se esqueça de clicar em curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares, para que eles também possam se divertir. Os Simpsons são um fenômeno cultural que deixou uma marca indelével na cultura pop, e estamos ansiosos para ver o que o futuro nos reserva. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL